Ok, então, o próximo vai ser Literacy and Long in LA. Esse livro, eu adorei demais ter esse livro. Ele foi um dos melhores livros desse ano, sem dúvida nenhuma. Ele conta a história de uma garota, a Novel, ela não é muito garota. Ela já deve ter uns 30 anos, ou something. E ela é completamente obcecada por livros. Ela vive a vida dela inteira dentro de livros. E as relações dela com as pessoas do mundo real tem alguma coisa a ver com os livros. Ela não consegue ter uma relação com o homem sem ela arranjar mil personagens que ela quer que ele se pareça com o Kong. Então, é muito interessante a vida de uma leitora. E esse livro, é aquele livro que eu... Como fala? Highlighted ele inteirinho. Porque tem mil... É uma frase atrás da outra que você quer manter, tipo assim, lembrar pra sempre. E os capítulos, são todos nomes de livros. E, tipo assim, depois de todos os capítulos, tem tipo uma... Cadê? Deixa eu achar. Uma frase de livro sobre leitor ou sobre amor por livro. Por exemplo, o primeiro. Eu sempre imaginei que o paraíso vai ser um tipo de... De a biblioteca. Então, é muito bom. Eu acho que o título desse livro no Brasil é... Something... Something Leia e Amar em L.A. Então, leia. Muito bem. Depois vem... Depois vem a Wallflower. Eu adorei esse livro. Demais. Mas você também já leu, então não tem muito o que falar dele. Eu adorei, adorei, adorei esse livro. E o filme também foi um dos melhores que eu assisti esse ano. Eu adorei. Adorei. Tipo assim... É uma das melhores adaptações também que eu já assisti. Porque eu acho que... O autor do livro também dirigiu e... Produziu e escreveu o filme. Mas eu acho que tudo que eles tiraram foi só porque tipo assim... O filme ia ter ficado super longo se eles tivessem deixado e... Eu realmente adorei esse livro. Depois vem The Mark of Athena. Que me demorou like... Forever. Para terminar esse livro. Eu demorei muito, muito tempo. Para terminar esse livro. Porque, cara, com tanta coisa na minha cabeça... Eu fui... Eu acho que demorou cinco semanas para ler esse livro. Mas valeu super a pena. Ele é muito bom. É claro que tipo assim... Depois que você lê The Son of Neptune é impossível. Você... Você... Tipo assim... Você não... Como que fala? Você não pode mudar de novo. From that one. Tipo assim... Aquele livro foi perfeito. E depois... É difícil, cara. Você arranjar outro como ele. Então tipo assim... Eu acho que ele... Like... Ele set a bar too high for himself naquele livro. E tipo assim... Não tem outro que chegue tão alto. Então... Infelizmente. Mas esse livro é muito bom. Muito bom. Eu adoro o humor desse livro. Eu adorei assim... Ter conhecido mais sobre personagens que eu não gostava. Antigamente. Como por exemplo a... A Hazel. E o Frank. Eu não gostava muito deles. E eu passei a... Gostar um pouquinho mais deles. Também tem personagens que eu... Antes não me importava. Nem me desimportava. Como a... A Piper e o Jason. Que eu também... I don't really care about them. Mas esse livro... É muito, muito, muito bom. Eu mal posso esperar pra você ler. Ele acaba de um jeito completamente puto. Tipo assim... O fim desse livro é muito, muito, muito... Cliffhanger. Tipo assim... Mal posso esperar pro próximo. Mas... Eu tô bem menos... Bem menos ansiosa pelo próximo. Do que eu tava no final de... Do Filho de Netuno. Pra... Pra Mark of Athena. Porque... Ai cara... Por causa do que eu já acabei de falar. Porque foi perfeito. E... Em primeiro lugar... Yay! The Queijo Vacancy. The Joe. Não tem... Tipo assim... Não tem... Não tinha... Se esse livro não fosse o número 1 da... Do livro favorito desse ano. Poderia... Poderia me matar ou something. Eu adoro... Adorei esse livro. Mas... Ele é completamente diferente... De qualquer coisa que eu teria imaginado... Que ele seria. E... Foi muito, muito diferente... A ler esse livro. E tipo assim... Mantenha em mente que foi ela que escreveu. Porque... Realmente você... É tipo assim... Inacreditável. É uma coisa completamente diferente... Do que você poderia ever... Na sua vida inteira... Imaginar que ela poderia escrever. E eu me sinto muito, muito... Protetora desse livro. Porque... Eu queria tipo assim... Eu queria só tipo assim... Fazer um círculo só... Das pessoas que eu confio... Pra ler esse livro. Tipo assim... Não deixar mais ninguém... No mundo inteiro ler ele. Porque tipo assim... Eu sei que ela vai ser... Eu sei que ela vai ser super... Julgada... E super... Não sei a palavra... Por esse livro. Mas tipo assim... Porque as pessoas estão esperando... As pessoas já sabem o que esperar dela. E eu acho que elas estão esperando isso. Mas you know... Ela é uma autora... E ela escreve super bem... E ela... Ela vai escrever coisas diferentes... E eu acho que o pessoal tem que... Get over it. Eu acho que... Eu acho que já foi publicado no Brasil... Ou é um nome natural... Mas... Eu mal posso esperar pra você ler logo. É muito bom. E teve outro desse ano... Que eu li também... Que eu gostei muito... Que foi... The Actor and the Housewife. Que livro ridículo, cara. Esse livro é muito, muito ridículo. Mas é aquele livro tipo assim... Que é ridículo... Mas que é so cute. Que é tipo assim... Adorável. Eu adorei, adorei, adorei esse livro. É muito, muito besta. Mas é muito lindo. Cara, eu não consigo explicar. Eu adorei, adorei esse livro. Muito. E é tipo assim... É uma coisa que é só dela. Da Shana Hill. Ela é autora de Austin Landa. Aquele livro que eu também tive essa mesma reação no ano passado. É ela que escreveu esse livro. Cara... É muito legal. É muito legal. Tem esse aqui que eu também li esse ano. Cinder. Da Mercy Mayer. Actually... Eu não sei se eu coloquei ele na lista do ano passado. I don't... Eu acho que não. Porque eu li esse... Ah, I don't remember. Mas anyway... É um reconto de Cinderella. Só que feito no futuro. Numa... Numa sociedade... Dystopia. E... A Million Sons. Que foi a continuação de Across the Universe. Across the Universe é um dos melhores livros de YA que eu já li em toda a minha vida. É muito, muito bom. Muito original. Mas a continuação deixou a desejar. É tipo assim... Aquilo tipo de coisa. Tipo assim... Vocês escrevem um livro super foda. E a continuação não chega nem perto dele. E a I am number four. The Lost Files. Que conta a história do... Do... Os arquivos perdidos, né? Da... Do... Do 1. Da 2. Do 3. Da 6. E do 9. E eu adorei esse livro. É muito, muito bom. Eu acho... Tipo assim... Valeu super a pena ter publicado ele. Porque realmente ele me ajudou muito. Tipo assim... Eu tenho uma... Uma maior visão do... Da história do que eu tinha antes. Com só os livros. É isso. Espero que você tenha gostado. Bye! Tchau! Tchau!